Alô galera do M30, estamos aqui na quadra Leopoldo, terminou agora o primeiro jogo da equipe do União São Caetano contra a equipe do Bradantes, Bradantes de Cachoeirinho. Estamos aqui com o atleta Neto, jogador de vôleibol. Neto é 3 a 0, o que você tem a dizer de um jogo tão disputado? Com uma boa partida, nós temos a consciência de que são duas equipes reiniciantes, então o projeto da gente vai começar em São Caetano, o Linha Policol, vai ser parceirinho com os jogadores, o personagem vai ser produtivo, jogar duas equipes com a pau, duas equipes de saco, são duas equipes que tem um grande potencial. O Neto, já tem tempo essa equipe lá em São Caetano? Vamos lá, a equipe é uma equipe iniciante, a gente também foi em abril, aposentando o apoio de infraestrutura, de atrocinadores. É um projeto recente, a gente está querendo ampliar e teve essa oportunidade de vir aqui com a Cachoeirinha, participar do nosso primeiro avistoso e graças a Deus a gente conseguiu um resultado. Essa é a primeira vez que você vê a Cachoeirinha? Isso, com essa equipe, o time B, a primeira vez que a gente está participando em um amistoso. Neto, a gente está no canal M30, não é? Iniciando aí um canal, eu gostaria que você mandasse um recado para a galera se inscrever no M30 aí. Pessoal, gostaria de convidar todo mundo para se inscrever no M30, o canal que está iniciando também, graças a Deus, vai ter um grande poder iniciar e crescer, igual o Gulevolta. Leve esse apoio lá para São Caetano e pede para a galera se inscrever lá no M30, se inscrever no M30 e seguir a gente no Instagram. Obrigado, Neto. Valeu, até a próxima.